Vamos, mano. Cargo. Vamos. Vamos, pode pular. Próximo. Próximo. Que que houve? Ah, crashou o jogo. Beleee. Nice! Pode pular? Eu ia te dizer, hein, mano. Que zicado o Nofax é, mano. Zicadíssimo. Nofax é um sinal, Nofax. Que você tem que abandonar Minecraft e jogar só COD. Não, você tem que ir lá gravar. O que eu tava falando? Vai gravar. Não, o jogo tá triste com você. Ih, mano, tem muito cara. Tem muito cara. Pior que cair longeão, hein. Cês tão sozinhos aí. Sempre achar escopeta nesse jogo, que engraçado. Pegou, Driss? Não. Vou indo embora. Tá com você. Daí de sua frente, Swank. Ah, eu perdi o ângulo de divisão dele. Não! Que merda! Cadê minha shotgun? Não! Não! Filha dessa puta. Eu tinha acabado de pegar uma shotgun. O Swank teu ping-bon já morreu, aí nós vai só passar vergonha mesmo. Mano, eu tinha acabado de pegar uma shotgun no... O que aconteceu, mano? Será que tu pegou a shotgun, Andriz? Eu entendi, mano. Acabei de pegar uma shotgun aqui embaixo. Ah, tu pegou agora, é? É, eu peguei essa aqui embaixo. Acabei o jogo com a brincadeira. Eu fiquei atrapando freneticamente pra trocar de arma, mano. Ah, esqueci. Como é que é curando aqui nesse... Cai no galpão 1. Eu vou cair no 2. Tô correndo pro 2. Tem cara no 1, Patife. Corre, pô. Tô correndo pro 2. Corre, pô. Tô correndo pro 2. Ô, Drizze. Tava falando com o Calango. Eles deram os nomes lá no cargo dos lugares que eles encontraram com a gente. Nossa, é uma bazuca, mano. Eles vão passar cal lá no cargo aí. Tô aqui no Patife, tô aqui no Patife. No Patife é onde eu matei o Calango. Ah, tô aqui no Drizze. É onde eu... Mano, eu rachei o bico, velho. Vai ter volta, mané. Vai ter volta, mané. Pera aí a gente tromba eles aí. Não pode morrer de novo. É. Até porque vai ficar confuso pra eles dar nome pra outro lugar com a gente. O mapa inteiro vai chamar nós daqui a pouco. E aí, viram alguém? Tem os cara do 1 lá. Ah, o Nicolão e o Tepinho aqui tem... Ah, mano. O que eu tô fazendo? É uma bazuca, mano. É bom isso? Ah, no começo é bom até, mano. É uma bomba. Mas o... Manofax, se pergunta, Manofax. Se você pudesse dar um tiro a alguém. Eu vou... Eu vou lançar um carrinho e vou procurar eles se vocês quiserem. Não, eu... Eu disse certo. Calma aí, calma aí. Eu tenho um Dart, tenho um Dart. Eu ia me matar. Quer usar o Dart? Eu creio que sou burro. Tá lá. Aí, ó. Tá lá dentro, tá lá dentro. Cheguei comigo. Tô contigo, Pati. Armado de bazuca. Tô contigo, Pati, armado de bazuca. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Vai. Eles estão mais pra cá. Mais pra cá. Fui. Tô vendo. Eles estão na entrada grande lá, ó. Já acertei uns hits em uns. Não faz que você tá bazucando os cara. Tá do outro lado ali. Ai. Quase deu um rank pra mim. Tem um. Deitei outro. Caralho. Tô perdendo tudo nas gunfights. Ah, tem aqui. Tem mais aí. Tem um aqui em cima, cara. Em cima de mim. Vai em cima de você? Ah, não. Que que houve, mano? Caiu. Acho que cachorro foi esse inteiro dele agora. Caralho. Caralho, mano. Tá foda, coitado. Caralho. Parou. Tem um carro que tá só pra estragar o jogo agora, hein. É. Exato. Ele tá no andar do meio, será que? Eu vi barulho de colete, velho. Tá aqui na minha frente, eu acho. Ó, pulou. Pula a janela. Morto. Tá bom. Boa. Nooooooo. Por que que eles já tem clã já? XD. Todo nananã. É. Falou que colocou ptf. É. Eu clama, né? Moradrezinho BR. Calma, mano. Eu tô me enrolando aqui com os tatmin. E o choque vai enrolar a gente no dano. Tá vindo. Tá vindo. Três. Dois. Tô indo. Calma, gente. Não criamos pânico. Eu já tô em pra... Boa. Deu tudo certo. A gente vai chegar recebido a tiro lá, né? E eu tô sem colete. Ô, como é que faz emotes? Segura o alt. Ah. Ah, da hora. Aí apertou e ia ficar rapidão. Mano, eu não acredito que eu caí nisso. Eu não acredito que eu caí nisso. Ah, não. Tu não fez isso, Drizzy. Eu não acredito que eu caí nisso, mano. Ah. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ô, Patinho, é sério, Patinho? Tá zuzendo? Caramba! Não, ele caiu mesmo! Ele saiu! Ele fez alt F4! Mano! Vamos parar aqui, na moral Ai, meu Deus do céu, mano Mano, que que é isso, cara? Como que as pessoas caem nisso? Oh, tem cara aqui, tem cara aqui Eu vi, eu vi, eu vi Dois mil anos depois Eu tô acreditando, velho, que o Diz fez isso comigo, mano Eu tô acreditando que você caiu, né? Eu tô acreditando Pelo amor de Deus, velho É que você apertou alt, você falou, segura alt Apareceu lá, tanks, não sei Ah, mano, que desgraçado, velho Caralho Ai, meu Deus do céu Fiquei até sem graça, geral que você Meu Deus do céu, cara Tipo, não vai cair, né, mano Ai, a hora que eu vi a caveira do Patife A lei é meme Ah, mano Tomou? Ai, mano, eu chego atrasado Não consigo finalizar o desgraçado Aqui no 40, Frank Em cima do morro Ó, lanço o bagulhinho Tem cara aqui, mano Firebreak destruiu Tá, tá Caralho Caralho, Drizzy Para de roubar meus kills Vamos lá na frente Vamos lá na frente Vamos lá no que, mano Somos um time, velho Tem que ganhar a partida Ué, por que eu não consigo usar? Matar Vai, cair Agora a gente não rola mais comigo, não Mas o que que tá acontecendo? Que eu não tô me curando Vai, Funk Mata os cara agora Deixa eu roubar tua skill, não Eles tão aqui no 60 Ó, tá ruxando pelo 30 Tá Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Já prepara pra tirar Ah, errei Ele voltou com a melhor Tá lá, tá lá no 25 Tá lá Tá puxando Morreu? Morri não, mano Morreram, tá? Morreram, Thunder? Se não tivesse respeito O Pativio quitar, mano Que gratado, né Se o Pativio não fosse burro, né Não vai nem comentar Pô, mano Eles botaram algum delay Pra usar o medkit, velho Eu acabei de ver O Carinha tem dificuldade também Pô, me disse que alguém Clipou isso aí, na moral, velho Tem que testar os clipes já Não, vamos testar não, velho Pessoal Testar o clip já sendo humilhado Deixa eu quitar aqui Da partida pra ele Mano, pior que você falou Eu seguro o alt E aperto o F4 Mano, eu demorei muito Tipo assim, eu fiquei segurando o alt Assim, aí eu fui com outra mão Com outra mão Assim, ó Aí eu A hora que eu apertei assim Aí eu fiz Aí o jogo ficou congelado Aqui na tela Aí eu falei Mano, eu não acredito Como é que tá o ping de vocês, mano? Eu acho que tá com uma Comunicação errada Nossa, eu olhei pro FPS E por um segundo me deu um... Puta, 100 de pinho Caraca, 160, mano 160 Ô, louco Então, tô com 180 Não, 180 Bom saber, então, Boston Nice, nice Nice, beleza A gente tá reclamando, mano? Volta lá pro 280 Volta lá pro 280 Ou pro lobby BR Que tem 15 pessoas Nossa, lobby BR, velho Nossa, caralho Que raiva disso Fiquei uma hora É refugido por pagar caro no jogo Por ter conexão de meia E agora nem jogar, né? Já é pra pular, né? No de trás, no de trás No de trás No 1 Cai no 1, cai no 1 Cai no 1 Eu não sei qual é o 1 não 1 é mais de lá 1 é o grande de lá Eu tenho uma rampart aqui, quer? Aceito Não, eu tenho só o meu pulso arte Ó, chegou, chegou, chegou Eles vieram por trás, né? O outro tá no meio, tá no meio Ele tá em cima do caminhão ali O outro Foi pra direita Joguei granete lá Tô machucado pra caralho Aqui atrás, aqui atrás Eu e o Luigi no chão Eu e o Luigi no chão Morri O Luigi is dead Ai, mano Tem um comigo aqui, Funk Eu derrubei um cara lá Segura aí, putz Não dá, mano Ué, por quê? Poxa, bugou, velho Ué, mano, não dá pra segurar Eu não tô entendendo Dropa a cura de novo Não lutearam nada aqui, mano Foram nos rushar Ah, lutearam sim Ué, mano, bugou muito Fodeu Até procurar mais cura Ver se eu acho alguma coisa Ferrou, velho Não consigo curar Boston Que Boston Que Boston Bom, a gente tá safe Provavelmente a gente vai fechar aqui, mano Vai vendo Tem um helicóptero aqui, inclusive Dá pra dar TK nesse jogo, não dá? Dá Me derruba aí Me derruba aí Ele tá entrando Tá de novo? Tem um coletinho aqui Como é que eu tô? Nossa, eu vou pegar o coletinho Tá lá na merda Ai, foi Tem uma elo aqui Tô vendo lá na frente É um pouquinho mais pra frente, mano Não é nas casas, não Ah, eu não vou abrir no lago, não Nossa, a DMR é muito ruim, velho Acertei um canal atrás da árvore Tô vendo Tiro não chega, velho Com essa arma Tá correndo Tá um 3, 4, 5 No aberto Indo pra rua Vamos ali atrás dele Tem um coletinho aqui novo Tá aqui na minha frente Calma aí, velho Tá ali na frente Atrás da árvore? Tá ali pela Pela virada do rio, ali Tá aqui na minha frente Achei o outro Não, tem mais um Onde é que ele tá, mano? Eu na direita Eu não tô vendo ele Mas tô ouvindo o tiro Hey, e o... Alguém de vocês tá de sniper? Ou de... Esse drop é aqui no 120, mano Odriss, tu quer um sniper scope? Eu tenho Eu tô de DMR, mano É muito ruim, velho É bem ruimzinho, né, mano? Opa, tem cara aqui Nesse vilarejinho aqui perto da gente Esse aqui na frente? É, essas casinhas Essas casinhas tem cara aqui Dois lados, dois lados De cima não Deitei um Aqui na casa de laranja Aqui na casa de laranja O da janela eu deixei muito meado Ah, não dá pra mexer aqui Vou entrar uma kit Eu queria olhar pra frente, velho Deitei outro Tem um no meio do mato lá correndo Deitei, falta um Nossa, que boa Já morreu todo mundo Era dois squads, mano Boa, tem que salvar o Driss ali Boa, Tiff, carai Tu matou uns cinco malucos Foi, foi bonito isso aí Carai, nice, mano Só que levanto, vou lutear os caras Não sou granada? Sim, eu deitei dois E no terceiro eu joguei a granada Boa, mano Linda Só foi bom mesmo, mano Eu vou te falar que estou orgulhoso de mim Nice, siru Foi topíssima Tem alguma sniper aí? Tem algum sniper aí? Tem um cara com ASDM aqui, mano E uma sniper scope Eu quero uma sniper também Mano, olha isso A minha Eu peguei o Tem um grapple hook aqui Peguei o drop E veio uma rampart, velho Não veio nem sniper Nem shield Nossa, tem 14 caras vivos ainda É Não vai tanto no aberto ainda É, cuida com as janelinhas do asilo aqui Tem cara aqui na frente, ó Tô aberto Tô aberto lá também, tô aberto Tem cara vindo do coisa também Deitei um Boa Tá atrás da árvore ali, aquela árvore grandona ali Tem um shield de outro lado Tem cara vindo do asilo também Dá pra não ser um do inchar aí Deitei acho que mais um Dá cobertura aí Eita moleque Já que tá aqui o fogo nos caras ali, velho Certei direitinho Caralho Boa Matou os dois, boa Ó Finalizei o um Tô tomando, tô tomando, tô tomando Foi do cara da trás da pedra ali mesmo Eu tomei Tá stunado, tá stunado Então tá não Nas costas, nas costas, nas costas, nas costas Da onde a gente veio? Finalizou Desgraçado, velho Desgraçado, velho